Música 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 Boana! CCXP hein! Vamos fazer tipo um cosplay bem diferentão que ninguém mais vai fazer? Nossa fechou! Vamos! Música Um breve teaser de Spider-Man Homecoming foi mostrado na CCXP mas infelizmente a fila tava longa o pé tava doendo e a gente não conseguiu assistir Mas agora iremos para um link ao vivo com o nosso repórter de campo que irá entrevistar um sortudo que conseguiu assistir o vídeo! Mácrio é com você! Bom dia espectadores! Boa tarde Victor! Boa noite Ana! Nós não conseguimos assistir ao teaser do Spider-Man Homecoming, mas estamos aqui com alguém que conseguiu ouvir. Roger, você que teve a possibilidade de ver o trailer do Spider-Man Homecoming, conta pra gente como é que foi cara! Cara, foi incrível! Ele tinha teia embaixo dos braços Foi um sonho da minha vida realizada Foram os 20 melhores segundos da minha vida O segundo 20 melhores segundos da minha vida Bem, depois de uma descrição como essa não tem como ficar na expectativa absurda pra esse trailer Segue com vocês aí no estúdio gente! Urgente! A ameaça da Acnidia foi avistada inúmeras vezes em um evento nerd de grande porte no Brasil Aparentemente as ações do criminoso Dracnídeo está inspirando diversos imitadores Além disso, o Aranha em pessoa foi visto em formação de quadrilha com criminosos procurados Entre os crimes desmelhantes estão acusações seríssimas como assalto, assassinato, latrocínio, extorsão, sonegação, latistínios e seres sexys demais O Gui com oferecimento de... Clarim Diário Aracnofobia Impressa em um papel de altíssima qualidade O ator Sebastian Stanck, da Vidal Bucky postou uma foto segurando um escudo do Capitão América personalizado com as cores do Soldado Invernal Muitos sites fizeram clickbait maroto postaram a notícia como sendo uma possível confirmação de que o ator iria assumir o manto de Capitão América após os próximos filmes dos Vingadores Mas a verdade é que ele só ganhou esse escudo como presente de uma loja de colecionáveis Só isso! E clickbait é feio, viu galera? Nossa boa arte de Thor planeta Hulk caiu na net mostrando o Hulk gladiador e o deus do trovão Nela o deus nórdico aparece sem o seu fiel miau miau empunhando uma espada no lugar Além disso ele tá usando uma versão modernosa do seu famoso elmo Guardiões da Galáxia ganhou seu primeiro trailer completo O vídeo mostra os heróis enfrentando uma criatura gosmenta gigante a nova guardiã Mantis, o fofíssimo bebê Groot e pra alegria dos haters, muitas, muitas piadas Mas vamos combinar né, por mais que o Groot seja legal quem roubou a cena dessa vez foi o Drax A série do Indo Humano será lançada dia 26 de setembro de 2017 na televisão Mas antes disso os dois primeiros episódios serão lançados em IMAX no dia 1º de setembro também conhecido como Meu Aniversário Língua de Sogra Uma cena de Logan foi exibido na CCXP mostrando o que os fãs mais gostariam de ver ele fazendo jantando com a família A cena mostra o Wolverine X-23 e o Professor Xavier em uma cena dramática bem diferente do que o banho de sangue que todo mundo esperava O visual do robô Alpha no novo filme dos Power Rangers foi revelado e olha Bizarro A melhor descrição que poderíamos dar é que parece que pegaram o Marvin de Guida dos Mochileiros da Galáxia Escolaram vivo e esmagaram o crânio com um objeto pesado fazendo seus olhos esbugalharem Parece que você está tentando falar Ai, 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 ai Durante a CCXP, O Amor da Nossa Vida, a Netflix, confirmou que Sense8 irá ganhar um especial de Natal no dia 23 e que a próxima temporada, composta de 10 episódios, será lançada no dia 5 de maio de 2017 Não contente de ter só uma franquia de filmes descerebrados e mirabolantes Vin Diesel confirmou que XXX reativado é o início de uma nova franquia Isso mesmo, mas com uma grande diferença já que o personagem de Diesel em XXX é cheio de tatuagem e provavelmente não fica choramingando sobre família a cada 5 segundos Durante a CCXP, o diretor Paul W.S. Anderson disse que Resident Evil 6 é um filme de horror o mais assustador que ele já fez Além disso, ele ressaltou que é o filme mais caro da série e que veremos isso nas telas Ou seja, ao invés de garantir que o filme tem um roteiro bom, ele garantiu que o filme é bonito É um bom sinal, não? E apesar de não sermos os maiores filmes de trabalho do seu marido a atriz Mila Jagovic mostrou durante a CCXP que respeita muito o influente trabalho de Wiki no jornalismo mundial Oi Mila Uma série das crônicas vampirescas foi anunciada pela autora Anne Rice que conseguiu os direitos de adaptação de suas obras de volta e produzirá uma série com as primeiras aventuras do vampiro Lestat Ela prometeu ser fiel a suas obras, assim como Game of Thrones é fiel aos seus livros Ou seja, se for seguir o que rolou com Game of Thrones teremos mais violência gratuita, mais sexo gratuito, mais sexo pago Além de dezenas de personagens e pedaços importantes da trama que serão cortados, né? Pra dar mais espaço pra violência e pro sexo, é Pelo menos os livros são bons e os vampiros não brilham Durante o painel da Netflix na Comic Con Experience 2016 foram anunciadas as segundas temporadas de Luke Cage e a série 3% E também durante o CCXP foi lançado um teaser trailer de pica-pau em live action que utilizará a fantástica tecnologia de CGI pra um bichos bostas com atores reais Sabe, eu sinto pena dessa geração que não vai conhecer aquele pica-pau roots maluco sangue no zóio Cala boca, tem 20 anos, mano! Lançamentos da semana Anjos da noite e guerras de sangue Vampiros, guerra, sangue e tal As Aventuras de Robinson Crusoe Animação que, caso você tenha algum tipo de carinho especial pelo livro original, melhor passar longe Então, pessoal, o Wiki de hoje fica por aqui Um beijo, um abraço e... E fiquem agora com a apontagem oficial de Harley Keynes que tivemos no evento Durante a CCXP, nossa equipe conseguiu imagens exclusivas do Capitão América Enfrentando um novo inimigo em Vingadores Guerra Infinita Música Música Legenda Adriana Zanotto